Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro recebe presidente da Guiné-Bissau no Palácio do Planalto. O país faz parte da comunidade dos que falam a língua portuguesa. Investimentos no campo. Banco do Brasil anuncia mais de 10 bilhões de reais para financiar a produção agrícola no país. E combate ao desmatamento. Conselho Nacional da Amazônia Legal vai estender a operação das Forças Armadas e órgãos de fiscalização em quatro estados brasileiros. É a partir de agora, no Brasil em dia, desta quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Oito horas agora, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Em visita oficial ao Brasil, o presidente da Guiné-Bissau foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Eles trataram de assuntos comuns entre os países, como balança comercial. O presidente Umaro Sissoko, em Balô, foi recebido com honras militares no Palácio do Planalto. Guiné-Bissau faz parte da comunidade de países de língua portuguesa e recebe apoio em capacitação técnica e educacional do governo brasileiro. Conversamos rapidamente sobre algumas questões, como agricultura, saúde e defesa. E disse-lhe que estamos prontos para servir. O presidente africano reconheceu o apoio do Brasil. Para ele, essa visita é mais um passo para aprofundar as relações entre os dois países. Ajudar a Guiné-Bissau não só em transformação, mas sim intensificar as nossas relações econômicas e empresariais com o Brasil. Trata-se, na verdade, de uma agenda extensa, mais realista. E a Guiné-Bissau será a porta, que é a porta de entrada do Brasil para a África Ocidental, que é um vasto mercado dos países, da nossa subrisão. E fica, desde já, também o meu convite para o meu amigo visitar a Guiné-Bissau brevemente. Atender a demanda dos produtores rurais e recuperar lavouras prejudicadas pelas geadas. O Banco do Brasil anunciou um volume extra de mais de 10 bilhões de reais para financiar a produção agrícola no país. É o programa BB Investimento Agro. Os 10 bilhões e meio de reais serão utilizados para apoiar a ampliação da tecnologia, da sustentabilidade e da infraestrutura no campo. 5 bilhões e meio de reais vão para o financiamento de projetos de energia renovável, irrigação, produção integrada, recuperação de pastagem, máquinas e equipamentos. 2 bilhões de reais serão disponibilizados para financiar a modernização e a aquisição de silos e armazéns. 1 bilhão vai financiar o BB Consórcio Armazenagem para pequenos e médios produtores. A importância dessa parceria e dos recursos aqui hoje anunciados pelo Banco do Brasil poderão fazer com que a nossa safra realmente seja mais forte, maior em volume e que possa trazer riqueza, renda e empregos para o nosso país. Outros 2 bilhões de reais serão destinados à recuperação de lavouras afetadas pela geada que atingiu as regiões sul, sudeste e centro-oeste no mês de julho. Foi o que aconteceu com este agricultor que perdeu 60% dos cerca de 400 mil pés de café que cultiva em Campos Gerais, no sul de Minas Gerais. A gente tinha uma expectativa de produção de 5 mil sacas de café e no próximo ano estou com a expectativa agora de 2 mil sacos de café. E grande parte dessa lavoura vai ter que ser renovada novamente, vai ter que ser decepada. Vamos apoiar aqueles produtores que necessitam recuperar suas lavouras, oferecendo condições diferenciadas de prazos e taxas. Neste mês, o governo federal já havia disponibilizado uma linha de crédito de 1 bilhão e 300 milhões de reais para cafeicultores das regiões sul e sudeste afetados pelas geadas. A medida do Conselho Monetário Nacional destinou recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o FUNCAFÉ, para socorrer os produtores. O ministro Joaquim Leite foi o convidado da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados para falar dos projetos realizados no setor, com destaque para o programa Lixão Zero. Joaquim Leite falou aos deputados da comissão sobre a política nacional de resíduos sólidos e o programa Lixão Zero do Ministério do Meio Ambiente, que vem fechando locais irregulares de descarte pelo país. O governo federal, o Ministério do Meio Ambiente lançou um programa bastante robusto, que tem conseguido aí, tem investimentos de 180 milhões. Ele já fechou 20% dos lixões do Brasil. O ministro também explicou sobre outros temas importantes e que recebem atenção especial do governo, como o combate ao desmatamento da Amazônia. A gente trouxe algo bastante diferente e foi o eixo mais importante do plano, pagamento por serviços ambientais, pagar para quem cuida de árvore, pagar para quem cuida de floresta. Esse é o maior desafio que nós temos e esse eixo talvez seja a melhor forma de você remunerar quem efetivamente está no território cuidando de floresta. Ainda explicou sobre o novo programa do governo federal, o Floresta Mais Bioeconomia. O conceito de pagamento por serviços ambientais, o conceito de proteger a floresta. Por isso a gente deve lançar aí nos próximos dias o Floresta Mais Bioeconomia para trazer esse conceito, que a comunidade que trabalha no território ajuda muito a proteger esse território. E o Ministério do Meio Ambiente já investiu mais de 180 milhões de reais para apoiar municípios e consórcios de prefeituras no reaproveitamento de materiais que antes iam parar no lixo. É a chamada logística reversa. Entenda melhor na reportagem de Márcia Fernandes. Trocar o óleo a cada seis meses, uma recomendação para garantir o bom funcionamento do veículo. Mas todo o óleo queimado, que é retirado, vai parar onde? Nesta empresa em Brasília, o óleo usado fica armazenado em um tanque. Todo mês o produto é enviado para Goiânia, onde é refinado e pode voltar a ser usado. Boa parte desse óleo vai já ser diretamente distribuído para ser produzido lubrificantes automotivos. Então é de extrema importância. No ano passado, foram coletados mais de 465 milhões de litros de óleo usado ou contaminado em todo o país. O óleo usado foi refinado novamente e possibilitou a produção de mais de 300 milhões de litros de óleo novinho, pronto para ir para o motor. A empresa investe ainda no reaproveitamento de embalagens e no descarte correto, estratégias da chamada logística reversa. Eles podem ser reutilizados, reciclados ou ter outras formas de destinação final ambientalmente adequadas. E tudo isso gerando emprego e renda com sustentabilidade, ao mesmo tempo que também evita o descarte desses materiais em locais inadequados. O governo federal mantém desde 2019 o programa Lixão Zero, para incentivar a reciclagem de materiais que antes iriam parar no lixo e contaminariam o meio ambiente. Com o programa, no Espírito Santo, foi inaugurada uma central para descarte de lixo eletrônico, beneficiando mais de 370 mil brasileiros. Ideia parecida é empregada por essa ONG em Brasília, que recolhe produtos eletrônicos que iriam parar no lixo. Os cabos dos carregadores de celulares, dos computadores e tudo mais, depois de reciclado, eles voltam como novos cabos. O vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, confirmou a extensão do prazo da garantia da lei e da ordem nos estados de Mato Grosso, Amazonas, Pará e Rondônia. Na região, as Forças Armadas e órgãos de fiscalização combatem o desmatamento ilegal. A GLO vai ser estendida. Nós temos condições de estender por mais de 45 dias, que é o período crítico que nós vamos enfrentar agora na questão de queimadas, principalmente na Amazônia. Nós entramos no mês de agosto com uma redução de 35% do desmatamento, ou seja, mostrando que as ações adquiriram uma dinâmica própria e, consequentemente, a gente começa a ter resultado. O governo federal quer garantir a inclusão de pessoas com deficiência e incentivar que instituições públicas e privadas sejam aliadas. Murilo é cego, tem 48 anos e cursa o primeiro ano do ensino médio. Um óculos especial estimulou a volta aos estudos. Um incentivo muito para a gente buscar o que sonha. Equipamentos que ampliam as habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, assim, garantem mais inclusão e independência. Essa é a tecnologia assistiva. Eu quero saber a cor dela, mas eu sou uma pessoa séria. Então, como que eu faço? Toco dela. Ele acabou de me informar que a área é que é preta. Através da tecnologia que ele pode ler qualquer livro, qualquer texto, qualquer informação, seja em papel, tinta ou seja virtual, ele pode estudar melhor. O governo federal atua em diferentes iniciativas para garantir que mais pessoas tenham acesso à tecnologia assistiva. Uma portaria publicada pelo Ministério da Economia autoriza e subsidia a melhoria das taxas de financiamento de bens e serviços destinados a pessoas com deficiência. Para esse período, de agosto de 2021 até julho de 2022, a grande novidade é a entrada da Caixa nesse tipo de financiamento. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações criou, neste ano, o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva para ampliar pesquisas na área. O ecossistema de ciência, tecnologia e inovação brasileiro está preparado para aproveitar as mais diversas oportunidades e superar os desafios nacionais e de mercado associados à tecnologia assistiva. A Paralimpíada de Tóquio já começou. O Brasil participa dos jogos com 236 esportistas, sendo 95% beneficiados pelo programa Bolsa Atleta. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, o ministro da Cidadania falou sobre a expectativa em relação ao evento. O Brasil apresenta lá em Tóquio a quinta maior delegação de para-atletas. Então, o Brasil tem sido destacado mundialmente pelo espaço, através dos nossos grandes talentos paralímpicos, que têm representado o nosso Brasil. Já fizeram muito bonito no Rio de Janeiro e tenho certeza que em Tóquio vai também orgulhar muito o nosso Brasil. Desses atletas, mais de 95% são contemplados pelo programa Bolsa Atleta e, portanto, fazem parte de um investimento maciço do governo federal. Só para esses atletas foi um investimento de quase 117 milhões de reais nesse ciclo, para que viabilizasse, portanto, a presença desses atletas, para que eles conseguissem superar essas marcas e estalhar orgulhando o nosso Brasil. E olha, as primeiras medalhas do Brasil nos Jogos Paralímpicos saíram na madrugada de hoje, segundo dia de competições. O nadador mineiro Gabriel Geraldo, de 19 anos, conquistou prata na prova dos 100 metros costas. Na sequência, Gabriel Bandeira quebrou o recorde paralímpico e levou ouro nos 100 metros borboleta. E Felipe Rodrigues conquistou bronze nos 50 metros livres. Gabriel Geraldo e Felipe Rodrigues competem em Tóquio com o Bolsa Pódio do governo federal. E agora há pouco saiu mais um bronze para o Brasil, o Daniel Dias, também da natação, nos 200 metros livre. A gente fica por aqui. As reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. Daqui a pouco, aqui na TV Brasil, tem transmissão ao vivo dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. O Brasil tem disputa no gol-bol contra os Estados Unidos. Vamos torcer. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto